Ah, e o que te inspira, gente? Olha, estar vivo é estar inspirado, eu acho. É assim, claro que nem todas as pessoas, tem muita gente que gosta de trabalhar, e tem outros que não, como eu, por exemplo. Então, a inspiração, ela é quase uma coisa fisiológica, é inspirar e expirar, inspirar e expirar. Eu vejo assim, o tudo me inspira. Esse laranja desse painel de LED aí está, é uma cor que eu amo, eu gosto dessa energia do laranja. Essa sua roupa de fuxico, que é linda, essas coisas, todos já me... Esse logozinho caindo aí, todo aqui, o estúdio, é inspirador. Então, se eu saio também... No outro dia foi interessante, porque eu estava com a minha filha, e Camila, minha filha, é cantora e psicóloga. Eu, na verdade, nem sei o que ela faz melhor, porque eu acho que as duas coisas ela faz muito bem. E ela tem uma sensibilidade, e nós estávamos ali, por detrás da barroquinha. Meu marido conhece Salvador com uma palma da mão, ele anda aqui, sabe os atalhos, sabe tudo. E aí nós, por detrás da barroquinha, para alcançarmos a Carlos Gomes, foi a única. É. Para alcançar a barroquinha. Para subir ali. Ali por detrás, tem uma opção de loja de couro, ali por trás. E tinha uma mulher parada, com uma expressão assim, séria, ela estava encostada num poço. E eu, na mesma hora que vi aquela mulher, com um lenço assim na cabeça, eu pensei assim, poxa, se eu estivesse com uma máquina, eu faria uma foto dessa pessoa. Porque essa foto está bacana. Aí, por acaso, eu comentei com a minha filha, ela disse, eu vi a mulher. Eu vi a cena. Poxa, inspirou. E teve uma conexão com ela. Eu acho incrível, porque é aquela coisa, tudo inspira. Eu sou aquela louca do camelô, que adora camelô, adora feira, colorido das frutas, aquela voz do povo anunciando coisas. Aquilo é música, né? Você ouve uma pessoa gritar uma coisa, e aquilo pode ser uma linha melódica, né? Cansa de acontecer comigo. Eu ia, até gravo no celular, vejo aquele som. Uma coisa meio... O bruxo, aquele bruxo, o músico, como é o nome dele, poxa. Brasileiro? Sim. Está vivo? Hermeto. Pascoal. Hermeto, Pascoal, que ele, no trabalho dele, tem muito essa coisa assim. Antenado pelo povo. Então, eu acho que é isso. Você está vivo, tem exercícios e sentidos, se você tem todos os sentidos ou não, você se inspira o tempo todo. Perfeito. Na vida, como você fala, essa coisa do inspirar e expirar. E a imagem que você trouxe antes, dessa algarobeira, na primeira luz do dia, que lembra um pouco, às vezes, as cores, aquela cor que você... Com certeza. Essa coisa mais forte, sem diluir. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto daquele céu azul chapadão, acho bonito. Isso me comove e me inspira. E a inspiração vem com essa comoção. Eu me comogo mesmo com as coisas. Agora, também, isso era melhor que não fosse assim, viu, Jackson? Por quê? Porque tudo isso é um pouco de dor, você acaba sentindo. Tá, essa dor que você fala, que o peso é amenizado pela expressão artística. Sim, que você tenta dar vazão. Que é a coisa do poeta fingidor lá, de pela pessoa. É inevitável, né? É inevitável. É uma percepção, uma sensibilidade para as coisas da vida. Eu preferia... Eu gostava mais de ser bancária. Que maravilha, né? Eu queria ser bancária, mas acho que bancário até não existe. Está existindo pouco agora, né? Porque depois dos bancos digitais... Mas ainda existe. Mas, poxa, foi tanto tempo sendo... Eu podia ter sido boa bancária. Eu acho que eu daria uma excelente bancária. Mas a música te escolheu no tempo como... É, a música me escolheu, foi. A arte me escolheu. A arte me escolheu. Não é fácil. Você sabe disso. Não é fácil. É difícil pra caramba. Porque, assim, tá. Porque não é uma escolha. Justamente. Você escolheria ser bancária, mas a vida escolhe... Não, não é uma escolha. As pessoas para determinadas missões, né? Que eu seria bancária, eu seria uma costureira, que, de toda forma, também é uma expressão artística, né? Você costurar, eu seria uma boa costureira. Mas todas as coisas que eu penso... Ontem estava vendo um documentário sobre aquele artesanato do Vale do Jequitinhonha, aquelas bonecas noivas e tal, e eu vim naquele povo fazendo aquilo. Meu Deus do céu! Fiquei louca pra já estar lá no Vale do Jequitinhonha também fazendo aquilo. E que trabalham cantando. Tem músicas daquele povo. Aquelas histórias são incríveis. Incríveis. Histórias lindas. E, assim, eu sei que aquele povo sofre, mas as histórias... Sofrimento é o que rende boas histórias. Esse povo que não sofre... Você quer saber? Eu queria fazer, por exemplo, música de... Como é que chama essa? Música sertaneja de sofrência. Sofrência. Mas meu casamento é... Eu tenho 32 anos de casada, tá todo direitinho, todo azeitadinho. Não tem nada. Não tem material, né? Não tem uma história, não tem um telefone suspeito, não tem uma foto que eu achasse, nada. Eu não tenho como falar. Que inspire a sofrência, né? Não tenho como dizer assim, ah, te peguei, peguei um extrato do seu cartão, eu tinha lá um motel, não tem nada disso. Pra dar uma boa música à sofrência. Isso é, muito direitinho. A gente toma sopa, de noite, quer dizer, tá tudo certo. É, não tem nada. Então, quer dizer, como compositor de sofrência, eu sou uma negação. Não vai dar certo, eu já tentei. Não é nessa vida. Não passa aquela verdade, né? A minha parte romântica é toda cordiosa. Então, aí você traz uma coisa que é interessante, assim, a verdade que tem que estar, né? Com certeza tem que ter. de cada expressão artística, né? Pode. Pode.